Obrigado pela posibilidade de poder apresentar a palestra, eu vou apresentar os resultados que eu tenho, se vocês veem alguma coisa estranha e quem faz um comentário, é essa a ideia de apresentar. Primeiro vamos a apresentar, vamos a começar. O problema da competitividade da lógica clássica de primeiro orden foi planteado em termos um exercício matemático, um ano de 1928, por Henry Ackerman, e foi resolvido um ano depois, por Goethe, positivamente, ele apresenta a competitividade sobre a tese de doutorado que tu não conhece, que tem 11 folhas, um trabalho muito importante. Tempo depois, Henkel presenta a versão simplificada na tese de doutorado da ideia, a prova de Goethe. Esa prova simplificada está em quase todos os livros de critério-modelos, de lógica, de introductoria de lógica. Ela tem dois níveis. Primeiro constrói a pirária máxima de consistência e depois, a partir dela, constrói um modelo de termos que invalida uma fórmula. Então, essa é a história da competitividade clássica. Por outro lado, é bem conhecido aqui na Argentina, sobre todo, Monteiro foi um português que estudou lógica angélica e desenvolveu na Argentina a lógica angélica, mas quando estava no Brasil, no momento em que saiu da Sorbonne, ele foi feito doutorado, viajou para o Brasil e começou a trabalhar com a enteoria de retículos e filtros. Ele, por exemplo, caracterizou os filtros próprios como intersecção de filtros primos e trabalhando com o Macri, provou que caracterizou os retículos distributivos que são águas de burro, ou seja, que tem um complemento, como aqueles que os filtros primos são máximais. Depois, na Argentina, ele começou a trabalhar, bom, os trabalhos dele foram, que estão aí impas, que estão aí, os trabalhos de bateria de filtros. Ele continuou trabalhando já na Argentina e desenvolveu toda uma teoria para estudar sistemas algébricos, por meio de uma noção que se chama sistema deductivo. Dado um álgebra de U, diremos que isso é um sistema deductivo, se um é um elemento e se verifica esta condição. Esta condição é uma tradução de modus ponens, e ele é sabido que o sistema deductivo são exatamente os filtros, então ele caracterizou os filtros por meio de esta noção de sistema deductivo. Ele adaptou essa técnica a outras estruturas algébricas, manjerais, que podem ser que tenham uma implicação no lenguaje e que seja, que tenham estrutura de retículo. E apresentou esse livro, que é nesse paper que tem na sua folha, que é um resumo do trabalho de anos, a noção do sistema deductivo liado. O sistema deductivo liado é liado a um elemento P, se P não pertence ao conjunto, se tem outro sistema que contém estrictamente a L, obriga a que P esteja aí. Essa noção do sistema deductivo é uma caracterização do sistema deductivo maximal. Então, na primeira parte da palestra vamos ver que as teorias Hengen são exatamente esta noção que estudou Montaigne. Montaigne usou esta noção para desenvolver várias técnicas para provar que certas estruturas são variedades semisimples. Então, vamos estudar uma estrutura onde vamos encontrar essa relação. Vamos a chamar um algébrico de Bafler, ou também, pode ser chamada, são equivalentes N de algébricas, e as tecnologias são a ligação, isso são as axiomas, podemos construir a soma ou produto a partir dela e definir as N de algébricas. Por meio desse linguagem, e o caso da variedade de N de algébricas geradas por cadenas estão caracterizadas por essas duas equações. Então, não sei se vocês estão familiarizados com a trilha de Algebras de Lukasiewicz, mas se pegamos uma algébrica de N de algébricas gerada por cadenas, podemos construir a partir dela uma algébrica de Lukasiewicz, e onde as operações de Lukasiewicz são operadoras modais, tipo modais, e que elas podem ser construídas a partir da linguagem de N de algébricas, que era o álgebra de Bafler. Isso foi provado na Escola Romana, por Afrodito de Lourdes, por acho. Os operadores, eles são uma família de morfismos, de retículos, que verificam certas propriedades. Mas é bem sabido que a implicação de Haydn, a implicação intucionista, pode ser recuperada a partir da linguagem dessas operações. Isso foi provado por senhores na presidência do Dr. Odébricas. Mas, como é tomar algébrica de Lukasiewicz, eu posso construir, a partir da mesma algébrica de N valente, N sumo valente, posso construir uma algébrica de Haydn, com essa implicação. Então, estes autores começaram a estudar, estes autores estudaram o fragmento, com essa implicação, com os operadores de município, nesse trânsito. Qual é a ideia de trabalhar, que estudaram um fragmento, assim de geral? Que, ou a estrutura gênica, não tem operações de retículo. Então, as técnicas desenvolvidas não podem ser adaptadas, simplesmente tem que encontrar novas técnicas para estudar esse fragmento. Nós vamos estudar um fragmento com disjunção. Mas, nossa motivação vai ser um pouco diferente. Em quase todos os livros que eu vi, o tratamento algébrico da lógica, em Campinas, todas elas têm várias negações. Então, a consistência dos sistemas pode ser caracterizada por essa negação. Mas, estes sistemas são tão gerais, que a consistência, o nosso objetivo era caracterizar a consistência de um sistema tão geral como este. Então, vamos a definir mágora, que vamos a chamar mágora modal, que é uma área de Heeler, o supremo, a área de comunicação, o nome do superiorismo, e tem o primeiro elemento. Estes são os axiomas, o retículo tem que ser uma área de Heeler, é uma área de que verifica certas propriedades, e tem que verificar isto. Estes axiomas são, para este, por exemplo, para provar que é concluenciado, temos os sistemas delictivos, probar que os sistemas delictivos são, como você diz, com as superações, isto caracteriza, vai permitir caracterizar, a salida das suas delictas no interdictivas, porque queremos estudiar este fragmento. E vamos a colocar estas duas condições aqui, que respeita o, porque era um morfismo originalmente, e se todo par de elementos tem ínfimo, um par de elementos tem que respeitar o ínfimo também, porque originalmente, a estrutura era um morfismo de retículo. Então vamos a definir os sistemas delictivos, os sistemas delictivos que vão servir aqui, com esta condição. Esta condição, você está falando, está falando da parte da lógica comum, é uma necessitação, mas esta condição, o sistema delictivo vai caracterizar as congruências, vai haver uma relação entre as condições que vou pedir o sistema delictivo, para que caracterize as congruências, com as regras que eu ia pedir na lógica. Então vamos a ver que, dado o sistema delictivo, eu posso construir uma congruência, e dado uma congruência, eu posso construir um sistema delictivo. E podemos provar isso, depois que a variedade, de uma variedade, de uma propriedade, de uma congruência. Isso é importante. Então vamos tomar uma congruência simples, todas as vagas de uma congruência simples, vai ser simples também. Vamos usar uma telinha de monteiro, vamos adicionar uma nova implicação, e com esta implicação, e esta propriedade, e estas dois, vamos poder provar o que é o seguinte. Que se eu tomo uma alga, e tomo a família dos sistemas delictivos maximais, e eu faço a intersecção de todos eles, isso vai dar esse conjunto formal. E isso vai permitir, provar, que toda a alga, se pode mergulhar, nesse produto. Esse produto, é um produto, estamos falando aqui, vamos mergulhar, uma alga, em um produto, estes são maximais. Estas estruturas pacientes, são algas simples, porque é uma congruência máxima, mas que eu tenho aqui. Então, estou mergulhando, todas as algas, em um produto de algas simples, então há variedades sensíveis. Essa técnica de Monteiro, para provar isso, Monteiro usa, a noção de sistema de ultimo heliado, está usando a noção de consistência, que vamos ver, no fato, para estudar o sistema heliado. então vamos a construir agora, uma função, um homorfismo, da do sistema, uma congruência maximada, eu vou poder construir um homorfismo, que vai ter A, na cadeia C, agora no seu ambiente. Tal que, o núcleo, para essa estrutura, vai ser justamente M, se não é que vem. Então, o que vamos a aprender, pelo teorema desse homofismo? Que, as estruturas, posicionadas por máxima, é mais seis homofas, a cadeia. Eu vou ter provado, que as algas são diretamente reductivas, são justamente as cadeias com N elementos. Para isso, preciso me construir, aqui não posso usar o resultado de algas de almesal, preciso me construir esse homofismo. Para provar, exatamente, que as algas são diretamente reductivas, são as cadeias que eu quero. Esse homofismo também vai servir, para provar a competitividade. Isso vamos ver, usando a noção de consistência de Montaigne. Então, é uma cadeia, onde há uma implicação nessa, uma implicação de Heiting, uma cadeia, e esse é o operador que não decide, com essa forma. É um operador que tem a imagem 0 e 1. Então, vamos a apresentar agora o sistema, de cálculo G. Os axiomas, tem uma tradução simples, dos axiomas da álgebra, da lógica, vamos a pedir essas duas regras, aqui estamos a pedir con essa, os operadores só, porque o as outras vai ser fechado, por uma propriedade de estrutura débita. Essas são propriedades que eu preciso para provar o seguinte. Se eu defino a congruência, como sempre, que a congruência entre as fórmulas realmente é uma congruência, e o álgebra consciente, o álgebra de Lindemann, é um álgebra da classe. Eu tenho um orden aqui. Isto é porque tem uma estrutura de que se conhece a álgebra de giro. Isto está baseado também na técnica de Raciova. Raciova presenta um sistema de lógicas, e este entra dentro desse sistema. Porque, de fato, Raciova pede uma implicação com certas condições, e o que está pedindo é que seja congruencial, que é o que está acontecendo aqui. A valoração vai ser um morfismo, mas vou mandar na cadeia, com definições naturais de valoração semântica. Para aprovar a competitividade forte, vai ter que introduzir a noção de consistência. A noção de consistência, primeiro vamos saber que é o sistema Tarskian. que verificam estas três propriedades, que todo elemento deriva, que se deriva de um conjunto mais grande que deriva, que verifica três, que é finitária, que se deriva existe um conjunto finito, o qual deriva. Então, vamos a definir que é consistente. Para que uma teoria, um conjunto de fórmulas seja consistente, deve existir uma fórmula a qual não deriva. Isso foi algo que nós descobrimos, mas está no livro de Racioba. Racioba já estuda a consistência desse fato. Então, o maximal consistente vai ser justamente materia consistente, que não deriva essa fórmula. Se pego alguma que não está lá, então se deriva. Isso vai ser material maximal consistente, em esse contexto. A de Henck vai ser essa definição de consistência, essa máxima consistência. Então, vamos a definir o teorema de Linde e Marlos, que está aprobado nesse livro, para todo o sistema tasqueano. Todo o sistema que seja tasqueano, que seja afinitário, eu posso provar que, dado uma materia consistente, existe uma máxima consistência. Essas são propriedades da lógica que eu vou precisar para provar o toqueiro. Não me entrei em detalhes que isso é uma prova. Se eu agora pego uma materia maximal consistente, eu faço consciente das fórmulas, eu posso provar que é bem comportado, eu posso provar que é um sistema dedutivo modal. Vemos assim, sabemos que a Linde e Marlos é uma letra da classe. E agora, a materia consistente e maximal é um subconjunto de máximo. Por esse subconjunto eu posso me construir de má congruência. E isso é justamente ligado justamente a esse elemento que eu não derivo. É ligado assim, o elemento que eu não derivo. Por isso, eu posso me construir o seguinte. Eu, a parte da prova que me interessa, é a completitude. Eu suponho isso, suponho que eu não derivo aí. Então, existe uma máxima consistência, tal que existe uma valoração. Então, se eu temos provado, este é o sistema de representação aqui, como temos provado que Ford ocidental, que eu vou ajudar na classe, eu quero ter um morfismo aqui, esse N, esse morfismo, H, vai ter que, o núcleo desse morfismo vai ser justamente esse sistema de representação. Então, eu posso me construir de Ford a proteção, e posso me construir um morfismo que verifica isso, que vai validar só a teria máxima consistência. e vai valer um, para esse, e para um elemento que esteja fora, não vou poder ser. E isso vai ser a prova, que vai ser a contra a dicção, porque todo mundo pode parar aqui, isso vai derivar a isso. Vamos ver que, no primeiro ordem, é quase homina, ou é similante. Vamos apresentar a linguagem, como normalmente se apresentam no primeiro ordem, vamos ter uma família, de expressões para representar os predicados, para representar as funções, mas nossos predicados vão ser funções que vão ir a parar a CN, e as funções de CN e CPS. Qual é a diferença da abordagem tradicional? A abordagem tradicional, pensa que é uma relação, mas essa ideia foi de Motowski, e que depois Psikowski e Rasiou usaram para provar a continuidade de jeito algérico, que está no livro de Rasiou, de fato. Então, aqui os predicados são pensados como funções n. A lógica de primeiro ordem vai ter estas duas acções, que vão ser importantes, e estas duas regras, que são, clásicamente, o que se colocam no primeiro ordem. Vamos ver a importância de estas duas regras, agora, no ponto escatérico. Acá estamos pensando que estamos reemplazando a variabilidade por termo T, T é o termo livre em X, para X na fórmula, para X na fórmula. Isto é tradicional. Acá colocamos as duas regras. Acá, há uma questão, como se aceita nisso ou não, na escola angélica, isto se usa porque, por lo geral, a imagem de quantificador precisa ser na subálgela, e se não peso essa condição, não vai ser uma subálgela, e não seria um operador tipo Hármonos. Mas, isto poderia avançar. Estas são todas as acções. Então, vamos definir uma função da variável na assinacção de variáveis em uma estrutura S. Vamos tomar isso, vamos fazer uma valorização que vamos trocar, cis por A, vamos proporcionar. Então, vamos definir. A notação é a valoração de X, por essa notação. A valoração da termo na estrutura. Isto são elementos de S. E o predicado na estrutura. O predicado, a imagem disto, vai pertencer à cadeia C. E aqui tem uma estruturalidade, esse morfismo. Mas, estamos usando aqui estas duas questões. O quantificador vai ter que ser dessa forma, e o quantificador universal de existência. Essa foi a ideia de Motowski. Motowski primeiro prova a corretitude, por isso. E Raziova-Sikorski prova a completitude. O que vamos ver é uma adaptação de Raziova-Sikorski agora. Qual foi a ideia de Raziova-Sikorski? Primeiro vamos provar a competição. Imaginemos que temos essa acção. Eu coloco a valoração, o morfismo, como isso reemplaza, por definição, isso está acontecendo. Eu posso reemplazar, isso é uma propriedade da estrutura. Por ser algevizável da lógica, eu posso fazer isso, eu posso fazer isto. com a valoração. Você pode provar se a lógica é divisável. No seu caso, eu valoro, com a valoração, eu vou valore, com a valoração. Isso só se pode fazer quando a valoração é divisável. você pode provar, porque para cada letra de predicado, eu tenho uma interpretação do predicado, que vai ser a interpretação. E então, usando propriedade satímica, eu posso provar isso. mas se a lógica não é algevizável, esse fato não vale. E temos que colocarlo como acção. Então, a prova é simples. Eu uso a cada, uso a propriedade, esse daqui, mas isso que é? Esse é supremo, com todos os elementos, mas esse é um modelo. Então, isso é mais grande que isso. E por propriedade algevita, eu posso provar isso. E agora, o resto dos acções, as regras, se pode provar que são correctas. Eu tenho problema. Então, aqui está a ideia da senhora Sikorsky. Ela define, eles definem, uma compreensão como no caso proposicional. E tomam as águilas das fórmulas. Mas, as águilas das fórmulas, ainda é uma águil absolutamente livre. Por quê? Mas agora, as variáveis são letras do predicado. Eu, se é uma letra de predicado, uma fórmula atômica está forte, agora temos também letras. Mas isso funciona como se fosse um operador. E ainda segue sendo um águil absolutamente livre. E se pode provar que é um águil da classe, como no caso proporcional, usando as mesmas, as mesmas provas. Podemos usar agora, as teorias consistentes, que já falamos, o teorema Linde-Malos, que existe a teorias máximas consistentes. Agora, vai ter alguma propriedade a mais, se eu faço o quociente, é bem comportada, obviamente, mas também é fechada. É fechada e vai estar fechada por quantificadores. Precisa de uma condição mais. Passaria o mesmo que as águilas das fórmulas das fórmulas monádicas. As análises de errores, os filtros caracterizam a congruência. As águilas das fórmulas monádicas, os filtros monádicos. Aqui tem uma condição a mais a congruência. Mas, sai do mesmo. Então, vamos poder definir o morfismo das fórmulas CN, usando o morfismo que usamos na parte da L. Para isso, vamos ter uma valorização que vai das variáveis e os termos, se uma variável é a função de identidade, é um formalismo construído. E vamos construir agora as fórmulas conjetadas com a trilha maximal. Não é isso? Seria como a águilas de Lindemann. Esta seria a águilas de Lindemann com a águil tradicional. Mas, eu tenho uma trilha. Uma trilha consistente. Uma trilha consistente de fórmulas. Então, agora, eu vou usar, vou construir-me fórmulas. Ou se esta águilas de a máxima consistente, que é congruencial. Então, vamos ver que isso também vai ser mágila da classe. E como essa é uma convenção máxima, a versão maior é simples. E isso vai ser isomorfa, a cadeia com cn. E isso seria as classes. Então, a valorização vai ser a classe. Só gostaria de provar, para provar que isso se verifica, precisamos de essas duas axiomas e essas duas reglas. E isso que fala também. Está falando de que essa álgebra é uma álgebra completa. Vai ser que essa álgebra que eu estou construindo é uma álgebra completa por essa propriedade. E a axioma 11, temos isso. então, se deriva disso, deriva de gama. Mas, se deriva de gama, o valor é sumo por a definição do morfismo. Aplico a definição e eu tenho que isso é uma cota, isso é mais grande que cada número de x. Ou seja, que isso é uma cota. Agora, tomo uma fórmula que seja uma cota superior de 12, para toda a valoração. aqui tudo. Toda a valoração e cada vez que um muro de t por x. Então, x tem que ser livre aqui, para que isso se verifique. Se isso é assim, eu posso ver que isso é um. Mas, isso é um por definição do morfismo, se verifica que de gama se deriva disso. Então, temos que isso se deriva de gama porque é simplesmente x. Então, x é trocado por t. Então, por a regra de 3, eu tenho isso. Se deriva disso. Então, tenho que ser totalmente isso. E com isso eu provei, efetivamente, que o quantificador de resistência é esse supremo. Analogamente, com as outras duas regras, e com essa regra e outra axioma, eu posso provar que realmente é uma aldeira completa. E agora, a valoração só para um para o elemento que deriva. Então, claramente, vamos a ter a prova da completitude. porque eu, como é, eu suponho isso, suponho isso. Então, o oxitante é a máxima e o oxitante, ela vai ser o núcleo do morfismo, vai valer um, todo o que ela deriva, e vai valer, não vai valer um, esse. Então, esse vai ser o contramodelo de Henking, nesse caso. As ideias daqui, são tão gerais, que vamos apresentar em uma expressão mais geral, tá? Todo o ingrediente que precisamos para fazer o mais geral possível, o estilo de ratioa. vamos estudar uma estrutura, com um linguagem infinitário, o ratioa, sobretudo, as funções unárias e binárias, mas é o mesmo. Aqui, vamos a colocar uma linguagem, vamos a fazer restricções sobre a variedade da linguagem, vamos a pedir que seja uma quase-variedade, que verifique esses três axiomas, vão ser todas as classes satíricas, digo verificações, essas axiomas, porque, com isso, eu me asseguro de ter um orden, da implicação, para poder trabalhar na sua forma. Vamos a pedir esta condição nos sistemas deductivos, os sistemas deductivos que sejam caracterizados e a congruência por meio desta operação, estamos pedindo aqui, como dispõe, e essa regra, que está pedindo que seja congruente a força. Então, os sistemas deductivos vão ser caracterizados com congruência. Então, o sistema, vamos a colocar os axiomas, a tradução das axiomas, os axiomas, todos os axiomas das identidades que vem da equação e da variedade. Esas duas regras, aqui coloquei uma axioma de identidade, e aqui vamos a colocar essa regra, essa regra vai ser, vai ser um, quando a valorização de x é igual a valorização de i, vai ser aqui um baixo, e essa fórmula vai ser um problema. Então, essa sim também, essa é a nossa proposta da variedade de identidade, uma regra e com uma axioma. isso é diferente do que você pode ver no livro de texto operacional. Então, os predicados vão ser funções, vamos retomar a ángela de Monteiro completa, para que não tenhamos problema em valorar os ínfimos e os supremos. A valoração vai ser igual que naquele caso, estamos pedindo aqui que seja congruencial, que respeite essas operações. e a prova vai ser, vai ser congruencial, o álgebra da fórmula vai ser o álgebra da classe, todos pedimos para que isso seja assim. Vamos a poder ver as teorias consistentes, máximas consistentes, o mesmo jeito que está aprovado, a prova é exácta, aqui vamos para esse caso, para todos, e vamos a poder provar a completidade. essa é a parte algevizade doce. E também podemos dar uma prova, definir que é uma consistência se tem um modelo, só também está feito por Racioba em um contexto. Racioba usa essa noção de consistência. O nosso aporte seria encontrar que os trabalhos de Monteiro no fato ele estava mexendo sobre a noção de consistência em todos os seus trabalhos e ele estava usando, e fizemos uma prova essa noção de consistência essa noção de consistência. Vamos agora aplicar isso em um contexto de uma lógica que não seja exerisada. Tacosta, em 1973, presenta as lógicas que são bem conhecidas, C-Omega, esta parte positiva do cálculo clássico, do cálculo institucionista, e essas duas reglas para a negação. A lógica não é trivial, ou seja, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece. então, isso se define como uma lógica para conseguir. Isso está acontecendo. na época, visitou Bahia Blanca nos anos 69, e Fidel era estudante nessa época, e Fidel sabia das estruturas acadêmicas, e já sabiam que tinha um problema aqui, e se estas fórmulas eram congruentes, não podiam, não eram congruentes estas ligações. Então, mas, não sabiam ainda, a partir da lógica da divisão, não estava desenvolvida, mas, pelo menos, sabiam que não eram congruentes. então, a ideia dele foi, esconder, na parte da divisão dos sistemas, estas impressões, e fazer um truque com as valorações, que agora vamos ver. Mas, primeiro vamos saber que essa lógica não era a divisão. Levin, presenta uma prova de não agilizar o C ao Cm, mas, a prova dele se pode adaptar a Cm. Vamos saber como é a prova. Ele se toma essa álgebra, com essa implicação. A parte daqui, é um álgebra de Boo, com a implicação de olhar, com a negação, e ele apresenta um elemento aqui. Define assim a negação, a negação desse C, define essa negação, a doble negação, e toma esse conjunto de distinguidos. Ele se pode provar, que os axiomas da costa são corretos com essa matriz, com essa álgebra, com isso. Esta álgebra se pode provar com mais de 5, que só tem 2 congruências. Muito simples. Eu só usando, porque ele não percebeu, ele colocou uma operação mais, mas a prova dele não precisa nada, só precisa ver a negação. Então a prova serve para dar a lógica Cm. Então eu posso provar que estas álgebras têm só 2 congruências. Mas, eu posso pegar 2 filtros. este filtro e este filtro. Esses 2 filtros, posso ver que esses 2 filtros são filtros, posso formar a matriz e eu correcto todos, porque se é correcto com aquele pequeno, mas correto com aquele grande. mas quando eu tento aplicar a técnica de OP-12, de construir a congruência operador de Lyme, os dois têm associado o mesmo operador de Lyme. Então, o operador de Lyme não é 1 a 1. Então, a lógica não vai ser visada. Então, essa é a mesma prova, que é a adaptação da prova de BIM, para Cm. isso vai servir para outras lógicas. Por que? Isso é um álgebras simples e muito provavelmente tem que ser um fenômeno mais pequeno, a estrutura mais pequena que permite destruir a agiliciação. E eu posso construir uma família de lógicas que não sejam agilizáveis. Mas vamos saber que não sejam agilizáveis não quer dizer que não tenha álgebras que sejam modelos. É uma questão um pouco fina. Vamos lembrar o que é uma álgebras de Height. Uma álgebras de Height é uma estrutura que tem I.O. ou implicação. Você vê aqui, é aqui conhecido. É uma álgebras de Height e as congruências estão determinadas por os sistemas adutivos. Os filtros, os sistemas adutivos são a mesma coisa aqui. Então, os sistemas adutivos e as congruências são a mesma coisa. E se eu pego a estrutura geralizada assim no primeiro elemento, essa correcção de sistema adutivo como esse, não muda, porque a linguagem inteira não tem botão, mas as congruências seguem sendo a mesma. Então, isto vamos atrizar. A álgebra de Height e a álgebra de Height realizada, pelo terceiro. Então, as estruturas para ser omegas são pegamos margem e uma família de conjuntos. Mas esses conjuntos têm este critério. Se eu tenho um elemento, para cada elemento, cada elemento que esteja na negação dele tem que ser um. isso me está dizendo que isto vai representar a negação de um elemento. Mas, pode haver mais de um elemento que seria a negação. Se fosse um álgebra, seria um. e para cada elemento que eu pegue na negação, existe um elemento que está na doble negação que verifiquei. para provar a magnitude de essas duas acções que ele tem, que não são a questão do que são álgebra de Height. então, ele esconde os conjuntos que representam a negação de cada um elemento dentro da álgebra de Height. essa foi a ideia. Mas, não só isso precisa. Vamos a tomar uma estrutura e vamos a tomar os saturados. são aqueles que podem ser o mais grande possível. Por exemplo, então, se temos uma estrutura com três elementos que vamos a trabalhar. A negação de 0, tem que ser como um. A negação de um elemento, o que é que é um? Mas, a negação de um elemento, tem várias possibilidades. Onde é ser 0, um meio, um. Tem que ter um elemento. Tem várias possibilidades de partir das estruturas. Tem pelo menos 13 estruturas. Os saturados, que eu coloco aqui o mais grande possível as negações. Eu acrescento as negações. Isso vai servir para poder dar mais representação. Então, se eu defino, me tomo álgebra das fórmulas, eu defino a parte positiva. A parte positiva é a divisável. Uma álgebra de Height generalizada. Eu posso definir a parte positiva estas operações, porque há divisável. Então, vamos ter que a parte positiva é uma álgebra de Height absolutamente livre. Então, vou tomar agora, com esse critério, cada ele desse. Então, o que ele fez? Ele escondeu, nas classes que já estavam, a negação disso. Isso foi uma parte, mas não é suficiente só isso. Precisa se desprender da noção de valorização tradicional que tinha aqui na época. A parte de ele sabe, a valorização é um morfismo. Mas, aqui estão as fórmulas que não são com negação, tem que ter um critério. Ele se sai da fora, da parte da lógica. Ele precisa das dois coisas, porque poderia ser que ele possa esconder na parte de ele sabe, as negações, e não seria suficiente para poder fazer isso sempre. Isto, não sei se sempre é possível fazer isso. No caso, aqui funcionou. é uma lógica, não é ele sabe, mas, aparte, posso esconder as outras operações dentro da parte de ele sabe. Isto, não sei se sempre se pode usar. Isto é interessante ver quando se pode usar. Então, aqui vamos a ter o mesmo, lembremos que, quando falamos da consistência, precisamos que seja uma lógica finitária tasqueana. Pode ser ele sabe ou não, os conceitos são os mesmos. Então, vou ter a parte positiva, que é um sistema de motivo, que vou poder aplicar, na prova, vou construir na parte positiva, mas, agora, me vou tomar, em lugar de tomar toda a ajuda, me vou tomar a parte, esta é a parte de ele sabe, e ela vou acrescentar com todas as negações, e isso vai permitir provar a corretividade. Na prova inicial do FIDEL, é só prova uma corretividade, indébil. Para a forte, precisamos mexer na definição de consistência, e essa prova é normal. Agora, vamos ver o primeiro ordem. As reglas, são, aqui, já tínhamos falado, os predicados, agora, em lugar de ser ágil, esse aqui, vou colocar, estruturas do FIDEL. Avalorações, que já tínhamos falado, aqui, a parte de ele sabe, é o mesmo, mas, vamos aprender uma condição sobre a negação, que verifique isso, isso para a fórmula, que não são positivas. E vamos aprender o retorno, igual. Não vou colocar aqui, não vou colocar aqui. Então, esqueci de colocar aqui, temos que acrescentar, com essa regra. Temos que colocar essa, essa, isso como definição, porque, a parte positiva vai ser verificada, mas, a parte de connegação, não foi um problema com a fórmula, do tipo. Eu sei que isso, é um valor, dentro da álgebra, mas, não tem associado, como na parte positiva, se eu faço isso, na parte positiva, isso tem associado, a interpretação, que é uma função, tem associado, a outra interpretação, aqui. Mas, isso não tem associado, uma interpretação, isso tem uma dificuldade técnica, que é o que se chama, lema de substituição. Então, preciso colocar isso, para que, para que tenha coerência tudo. Porque, de fato, se eu, aqui não acrescentar a linguagem, mas, se eu acrescentar a linguagem, teria um problema com isso. Que é o que seria com as fórmulas deste tipo? Onde esse é A, e esse é o número de A. que é o número de A, eu estou forçando isso, que eu estou forçando isso. E, então, eu estou forçando isso. Isso, se chama lema de substituição. Que na lógica clássica, todo livro prova, não, a lema de substituição, é na lógica clássica. mas se o trabalho do ponto de vista algébico não precisa ser provado vocês podem ver em toda a biografia da lógica algébica não funciona porque sai sem nenhum problema, mas quando a lógica não é algébica e não é uma relação entre todas as interpretações, o predicado com o predicado aqui temos um problema bom podemos concluir a equilibrada com o Maximai a corretitude vai ser parecida ao que já tinham falado a televisão, é só que agora vou ter que me construir uma estrutura de fideiro se não vai ser igual que o caso do curso esta apresentação melhora a apresentação da costa por que? porque da costa tem o seguinte problema que também tem a ver com isso se tem uma fórmica que tem uma variante de 6 e agora eu troco a variante de 6 com z eu quantifico aqui e agora troco 6 com z eu quantifico a lógica gênica é só um aqui mas com a apresentação que ele dá com a matéria de oração é só um som mas com a nossa apresentação e com nossas definições eu posso provar isso assim e é preciso apresentar a lógica que me engano com esse axioma que ele colocou esse axioma seria um derivado da cobertura um argumento muito simples porque lembre que isso que é mínimo ele vai pegar todos os valores na estrutura não importa qual é o seu valor ele passa por todos os valores não vou mudar então com essa apresentação quase elétrica eu posso melhorar o sistema gênica agora vamos a ver vamos a apresentar a lógica da conta com novos axiomas esse axioma é um axioma estudado por Ibotomas a lógica de prisionista não tem matéria finita Guedes foi o que aprobou isso e Dumé e depois Ibotomas encontramos axiomas que caracterizam usando o assunto de Guedes se eu coloco esse axioma na lógica de prisionista isso obriga a ter uma matéria com três valores de verdade esse axioma é um estudado se chama a semântica se chama águas de Heide entre o valente e isso é uma forma de esse axioma essa acção da tradução algébrica é essa, então agora as estruturas que eu estou estudando são desse tipo de entrevalores, esse é um exemplo dessa estrutura, eu posso provar, primeiro vamos ver quanta estrutura é sobre estrutura de outra, esta estrutura é sobre estrutura de esta, se a parte de revisar, são subávidas e verifica esse criterio lá com os conjuntos, que um conjunto está contido em outro, é fácil ver que toda estrutura está contida e sua estrutura é mais saturada, que tem todas as agregações mais grandes. A noção do morfimo que vamos precisar aqui é a seguinte, a parte de revisar é um morfimo de álgebra, mas deve verificar esse critério na parte com as conjuntas, e vamos a dizer que é sobre, obviamente se é mais de todo o banco, e vamos a dizer que esse morfimo se é uma objeção. Essas são nossas definições que nós precisamos, essas definições são muito lindas, sirven para fazer representação, mas não são boas do ponto de vista categoria, porque eu não posso ver a esses morfimos como morfimos de categoria, e isso é um ponto cruciado. Então, toda estrutura eu posso mergulhar em ela, em um produto, isso é um termo de representação tipo de dedo. Estou mergulhando toda ela em C3, a parte de revisar, é ponto a ponto definida e eu coloco os conjuntos, ou da força saturada. Então, tem esse termo de representação. Esse termo de representação permite todo isso. E se se deriva daqui, se se deriva para cada uma, se se deriva só, se se deriva só para esse caso. Aqui uma questão que se pode perguntar é se realmente essa C3 que eu estou estudando, essa C3 que eu estou estudando, não será uma geração diretamente irreductível. Caicedo estudou as estruturas de 3 modelos, estruturas de primeiro ordem, e caracterizou essas estruturas são diretamente irreductíveis. Com Marcelo estudamos, em outro contexto, essas estruturas de Fidel, e encontramos que, por exemplo, para MBC, todas as estruturas são diretamente irreductíveis. E aparecem estruturas de caderno com um soporte da geladur arbitrariamente grande. Mas, para completar tudo isso, precisam as que estão formadas com 0 e 2. Do ponto de vista algébico, as águilas sujeitamente irreductíveis são as tabelas de verdade, minimais que eu posso construir. Por exemplo, as águilas duas sujeitamente irreductíveis, é a águilas 1 com dois elementos. Então, a lógica clássica é o posso saber se o racionamento é válido, se eu posso fazer tabelas de verdade. Então, quando a lógica não é algébisável, e estudamos estruturas e pensamos isto como relações, que esse contexto, essa relação que existe entre as subdirecamente irreductíveis e as tabelas de verdade, se perde. E o pior é que tentamos procurar um termo evílico para esta estrutura mais. Esse assunto é que as condições de Caicedo que ele precisa são condições na anterior categoria. E se os morfismos não são morfismos na anterior categoria, eu posso dar essa representação sempre, mas não vou poder apresentar uma definição da estrutura subdirecamente irreductível, como foi apresentada por uma esquerda. Isso não parece ser possível por enquanto. Então, o mesmo vamos fazer com estruturas com n valores de verdade, que é o intervalo 01, que é a lógica lineal. E vamos poder fazer representações, a mesma que fizemos para 3, para n valores, ou para intervalos 01. Podemos provar que as lógicas não são algébisáveis e são data, que é o centro que usamos no artístico. E pode provar que são para consistentes e genuinas, ou seja, que não verificam a que fizemos uma moda de não contradição da razão. E são para consistentes e não genuinas. Ou seja, respeitam os criterios que a costa usou para a seumente. Agora vamos a entrar no assunto da estrutura de Fidelis. Todos devem conhecer o trabalho de Beo, basado nas ideias de Dana Scott. Dana Scott pensou que poderia apresentar a tria de conjunto, a tria de conjunto usando álgidas, isso simplificaria as coisas, mas não parece ter pedido muito a mais coisas que foram apresentadas naquele congresso. Em algum caso, como é o caso este de Lowe e da Ferre, apresentaram estruturas mais gerais, mais termo a trampa. Eles apresentam modelos para a parte positiva, as fórmulas sem negação. Mas pareciera ser que as álgidas de Google, e as que são parecidas ás álgidas de Height, são os únicos modelos que han conseguido provar com a ZF completamente. Não sei se a prova que temos aqui está totalmente certa. E essa é parte que eu quero mostrar. Então, vamos a tomar uma estrutura de Fidel, vamos a dizer que é completa, se o suporte é uma ajuda de Height completa. Nos vamos a tomar um universo, como está feito aí no trabalho de Height, uma função, os ramos estão conseguidos em um soporte. Veja, isto é por emulsão transfinida. Eu posso fazer isto sempre. Porque a primeira dúvida que pode acontecer aqui, eu posso construir isto sempre, sim. A construção que usa toda a Fidel e usa Bell, não precisa exatamente da estrutura, só precisa do suporte algébrico. Eu poderia colocar aqui um espaço topológico, ou poderia construir um braço, ou outra estrutura, sempre porque esta definição só tem a ver com a parte da estrutura, eu poderia ter o conjunto A. Então, eu posso mudar a estrutura. Aqui construímos o espaço de todas essas funções. Isto é fundamental na Tira de Bell, porque estas são as constantes que vão acrescentar, mas são os modelos, são os conjuntos. Então, vamos chamar isto a estrutura de um grupo para... Vamos por uma questão de reação, se vamos trocar U, U é uma função, uma constante, porque vamos acrescentar linguagem com os elementos destas constantes, isso é o que faz Bell no trabalho, e trocar aqui. Então, vamos escrever isso em lugar disso. Então, isto está escrito que podemos fazer indução transfinida igual que sempre, por o mesmo que Bell, porque tudo está baseado em um conjunto, não importa qual seja a estrutura que estamos estudando. Então, isto é para definir o que é o rango... É para poder fazer indução nas fórmulas. Isto é o principio de indução. Se uma fórmula vale, se o rango é menor, vale esta. Então, vamos a definir a valoração. A valoração, isto é o que faz Bell. Mas, como são fórmulas positivas, a parte positiva, isso é maior de que aqui, aqui não mudamos. As fórmulas que têm alguma complexidade, a partir de que sabes, as fórmulas con negação, vou aprender isso. E as fórmulas cuantificadas, vou aprender isso, que serão, motos, equilibrações e coisas. E vou dizer que uma fórmula é válida, se ela verificada uma para cada um de vocês. Como as estruturas de primeiro orden são álulas completas, então, as álulas de Heiting, generalizadas, têm primeiro elemento, que é o ínfimo de todos. Então, vou chamar o ínfimo de 0. Nossas estruturas, porque a lógica da Costa não tem fórmulas, mas os modelos de primeiro orden têm que ser completos. Então, não tem jeito, tem que ter primeiro elemento, tem que ter um elemento, o primeiro elemento. Isto se pode provar sem dificuldade, porque são fórmulas positivas, como está provado no livro de Bell. Então, aqui vem o assunto. A parte positiva, pode provar que isso é 0, pode provar que isso é 1, e que isto é uma parte da lei de Leib, que agora vamos explicar. A lei de Leib é essa. Os objetos são elétricos, eles deveriam ter as minhas propriedades. As estruturas que estudaram logo em Tanafer, não verificam essa lei. Então, não toda a estrutura alhémica verifica essa lei. As álulas de Heiting verificam essa lei. Isto está provado. Está provado por muitos lugares. É coincido. Então, vamos a ver agora de como acrescentar o que se faz coincidência. Vamos a tomar uma alhémica de Heiting com o seu do complemento atual. Aqui é preciso colocar a infecção. O soporte vai ser uma alhémica de Heiting e essa negação. A negação é o seu do complemento atual que verifica isso. Se pode verificar, que verifica todas as questões que pede na costa. sem problemas. O Pris encontrou a lógica de uma lógica que ele chama lógica de la costa. Mas essa lógica é adivisável. E mostra que só verificados todos os teoremas da lógica de la costa. Mas é uma lógica com mais teoremas, mas consegue ser adivisável. Então, vamos a tomar essa negação. Por si... É isso que eu falei. O cálculo Hirschler é perfeito. Então, se o retículo é completo, eu posso ver que essa negação se pode escrever como essa. Isso é uma fórmula positiva. Então, vou tomar agora as estruturas, eu vou construir as estruturas de tipo algébica, com essa negação. E vou tentar ver, verificar a lei de Leibniz, que falei antes. Aqui, como é algébisável, vai acontecer isso. E vou até o predicado associado para cada negação. Então, eu sei, com a indução da fórmula, que a parte positiva isso é verificado. Só tenho que acrescentar com um caso mais. Se a fórmula é essa, é a negação de outra fórmula. Para isso, eu vou construir a chapéu, que seria, o mercurial do arca, seriam as constantes. O conjunto das constantes, me vou construir dentro de BDA, esse conjunto do arca. E eu vou construir aqui, uma interpretação do predicado. Uma interpretação do predicado. Eu vou pegar o valor de A, e o valor U, e o valor do dado. Isso vai ser Z. Então, eu vou poder provar, que isso, a interpretação do predicado, isso, a interpretação do predicado, é uma função, que vai vir aqui, como exemplo. Então, a negação, eu posso escrever, como esse supremo. Então, é uma fórmula positiva. Eu aplico ali lá, e isso na parte que eu sei, e ele tem que sair a prova. Aqui, qual é o ponto? Eu me construí, uma interpretação do predicado. Eu tenho a certeza, que eu tenho um predicado na linguagem, que ele é a sua interpretação. Eu acho que, se a logicidade de A, deve saber, tem um nível com isso. Mas, isso é uma dúvida, se a construção está certa. Porque eu estou construindo, uma interpretação. E eu estou, depois falando que, existe um predicado, que tem essa interpretação. a fórmula, que isto é, uma álgebra de Keitson, que eu tenho, de álgebra, e as contas são. Então, sabemos que, as estruturas de Fidel, vão ter, porque, a negação é saberificar, essas propriedades. Assim, que a estrutura de Fidel, a lei de Lightroom, tem modelos, na estrutura de Fidel. Há objetos. Só precisamos saber, que não seriam, simplesmente álgebra. Então, vou acrescentar, com esta condição. Vou poder ir, que para todos, colocar um em todos. Isso também vai verificar. Então, vamos ter estruturas de Fidel, que verificam a lei de Lightroom. Para que eu quero a lei de Lightroom? Porque, com a lei de Lightroom, se eu defino isso, eu posso provar, a bounding quantification. Quero o recurso técnico, para provar que tem modelos. Estas duas propriedades. Estas duas propriedades. Toda a Fidel, eu ven que, as estruturas que eles estudam, não verificam isso. Então, axiomatizam a estrutura, pedindo esta, e verificam a condição da igreza. E com isso, eles conseguem provar, a parte positiva. Esas são as estruturas, os implicativos emilantes. Então, segundo as contas, e as contas deles, parece ser que conseguimos dar, as fórmulas, já não se nega, são todas, por menos, modelos de tipo, de relacionamento de aplicativos semilantes, que verificam, os implicativos semilantes, não verificam a lei de Lightroom. Mas eu coloco a lei de Lightroom, e com a lei de Lightroom eu posso fazer as contas. Coloca, então, todas as aplicativas de Lightroom, com uma dual pseudo-complementação. Verificam, os axiomatizam a estrutura, que estão nesse trabalho. E, aparentemente, as áreas de Hating completas, com esse documental, já verificam desde aí, então, também, modelos de ZF. na prova que estamos tendo, esta dificuldade, deveríamos pedir que, a negação de zero, só tenha um só elemento, e a negação de zero, tenha um só elemento. Essa restrição para que seja a prova para a estrutura de fibrilidade, precisa ser a única, só para os objetos clássicos, que verifiquem que a negação siga sendo clássica, e depois, para outros objetos, não precisaria nenhum outro recurso mais para provar a corrigir 2 anos. E essa é o que tinha para falar. Obrigado.